Ora, muito, 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 muito boa noite. Bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-Estar, aqui em direto da nossa página do Desafio Vida Saudável, onde nós já fazemos este direto já daqui a pouco, há quatro anos, já passa de três anos e meio que nós estamos em direto aqui na nossa página do Desafio Vida Saudável. Então, bem-vindo, bem-vindo aqui ao nosso direto. Vou só colocar aqui o meu telemóvel como de costume para ver os comentários de todos vocês, para saber tudo o que está a acontecer aqui na nossa página, em tudo em direto. Então, eu chamo o Fernando Cortella, bem-vindo, bem-vindo, se quiseres dizer de onde me estás a falar, do sítio onde estás a falar, se é a primeira vez que estás aqui connosco, só para nós termos uma noção, alguma interação, eu gosto sempre de alguma interação, alguma interação com o público, para eu ter uma ideia de onde estão vocês, onde é que vocês estão, de onde é que me estão a falar. Deixa-me só aqui ajustar isto aqui assim, parece que me está a falhar a voz hoje. Acho que agora está melhorzinho. Então, diz-me lá de onde é que me estás a ver, de onde é que me estás a falar, o que é que se passa por aí, há quanto tempo é que estás, deixa-me só pôr isto aqui em silêncio. Exatamente, se não falo a ele ali duas vezes. Olá, muito boa noite, Agostinho Salgado, da Suíça, muito bem-vindo, bem-vindo aqui ao nosso live. Olá, Agostinho. Agostinho, de repente agora eu ouvi, Agostinho já não me lembrava. Ok, está tudo bem com a Paula, espero que sim. Tudo bem aí pela Suíça e bem-vindos aqui então ao nosso live. Todos vocês estão aí a juntar a nós. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem a ver com os hidratos de carbono, mas nós já vamos falar um bocadinho sobre isso daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Mas antes de mais contar um pouco da minha história, antes de estarmos aqui a falar os próximos 20, 30 minutos em que nós falamos sobre bem-estar, sobre hábitos de alimentação saudável, sobre estilo de vida e principalmente deste estilo de vida que é a mudança dos hábitos alimentares para a vida. E eu chamo-me Fernando Portela, como eu estava a dizer, eu já trabalho dentro desta área da nutrição e dos cuidados pessoais há mais de 16 anos e aquilo que eu faço todos os dias é ajudar pessoas a melhorar hábitos alimentares e de estilo de vida para que tenham uma qualidade de vida completamente diferente, que seja diferente. Então, se faz sentido para ti, partilhe este live, que é a única forma que nós temos de chegar a mais pessoas, de chegar a pessoas que queiram, na realidade, mudar os hábitos alimentares e ter um estilo de vida ativo e saudável. Então, se faz sentido para ti, faz essa partilha, porque assim é a única forma que nós conseguimos chegar a mais gente, ok? E ajudas-nos nesta missão de mudar a vida das pessoas para sempre, que é exatamente aquilo que eu faço todos os dias, que é levantar-me todos os dias para ajudar mais uma pessoa e se me tira da cama como é que me faz sair e agarrar nesta missão, que é mudar a vida das pessoas para sempre, ok? Agora, deixa-me dar aqui uma vista de olhos aqui aos comentários. Temos aqui a Leandra, que está-nos a ver de Setúbal, a Paula, que é a Paula da Suíça, bem-vinda, a Palmira Fernandes, a Bernardina Moreira, muito boa noite, a Palmira Fernandes também, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso live. Espero que esteja tudo bem por aí e se tiveres alguma questão, se tiveres alguma pergunta, alguma coisa que queiras colocar, vai partilhando comigo, eu vou fazendo aqui alguns, vou fazendo aqui alguns comentários e algumas perguntas para que tu possas, de alguma forma, de alguma forma, dizer alguma coisa e partilhar comigo, porque é sem dúvida muito mais interessante que exista uma relação entre vocês e eu, entre ti e mim, porque se nós conversarmos vai ser muito mais lindo, ok? Então hoje, temos um live bastante extenso, temos muita informação, vou esperar que tu participes aí, ativamente desse lado e vamos falar de hidratos de carbono e na realidade o título do live é já cortei nos hidratos de carbono, tá? Provavelmente já o fizeste, não é? Não sei se alguém já ouviu falar nos hidratos, já ouviu falar dos hidratos de carbono, se já cortou nos hidratos de carbono, queres-me comentar aí desse lado, se já fizeste alguma dessas coisas, se... Quem é que já disse que tem de fazer dieta, que precisa de cortar alguma coisa, que precisa de cortar alguma coisa na alimentação? Então, deixa-me dizer que muitas vezes isso acontece, tá? Então, boa noite Fernanda, já vi que a Fernanda também chegou, a Ana Moraes Lourenço também está aí, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos aqui a este live. Então deixa-me aqui falar-te um bocadinho sobre esta coisa dos hidratos de carbono. Possivelmente tu já fizestes algumas dietas, provavelmente já fizestes alguns cortes alimentares e se os fizestes queres partilhar connosco que estás à vontade para fazer. Eu entretanto vou aqui falar um bocadinho sobre os hidratos. Então, a doutora Elisa Feliciano da Fundação Portuguesa de Cardiologia, num texto que ela tem na página, portanto, na Fundação Portuguesa de Cardiologia, ela fala sobre uma coisa e eu vou explicar o que é que é isto dos hidratos de carbono, eu vou usar as palavras dela, né? E os hidratos de carbono são um nutriente cujo principal função é fornecer energia ao organismo. A glicose é a molécula mais simples que resulta da digestão dos hidratos de carbono e a partir da qual o organismo obtém energia que necessita para as mais variadas atividades. Por cada grama de hidratos de carbono o organismo obtém 4 calorias, tá? Basicamente é isso que acontece com os hidratos de carbono. De forma muito simplificada, podemos dizer que os hidratos de carbono são constituídos por cadeias de unidades e que se dividem em dois grandes grupos, hidratos de carbono simples e hidratos de carbono complexos. Eu ainda continuo a ler o texto da doutora, já me esqueci o nome da senhora, a doutora Elsa Feliciano da Fundação Portuguesa de Carbiologia. Então, os hidratos de carbono simples são compostos por cadeias muito pequenas que rapidamente são absorvidas no sangue, né? Por isso lhe chamamos de absorção rápida. Hidratos de carbono complexos são compostos de cadeias mais longas que necessitam de maior tempo para serem digeridos e absorvidos, satisfazendo o organismo de forma mais prolongada. O amido é um hidrato de carbono complexo e está presente nas leguminosas, nas massas, no arroz, no pão, na batata e outros artigos e outros alimentos integrais, ok? Desde que eles sejam consumidos na forma integral, ok? Então, basicamente, isto é o texto sobre os hidratos de carbono simples e os complexos. Agora, os hidratos de carbono simples são compostos por cadeias pequenas que são rapidamente ingeridas pelo organismo, tornando-se pouco saciantes. Agora, imagina, como eles são absorvidos muito rápido, eles são pouco saciantes. Além disso, eles fazem com que o nível do açúcar no sangue suba muito rapidamente, que é uma coisa que nós não queremos, não é? Então, basicamente, os hidratos de carbono complexos normalmente apresentam um índice glicénico mais baixo e isto ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, ok? Ora, vamos então demonstrar, desmontar um bocadinho isto, está bem? Isto é teoria, muita teoria, mas vamos desmontar já isto tudo para a gente perceber. Deixem-me só olhar aqui para os comentários. A Fernanda Pereira, olá, muito boa noite. A Leandra Pinto, eu tenho cortado em toda a coisa. Muito bom. Doris Almeida, boa noite, bem-vinda. Alcina Santos, boa noite. Que bom ver como é que é bom saber por a nossa saúde. Ok, obrigado, obrigado. Olá, boa noite. Vila Real, Trazes Monte, a Ana Moraes e a Mary, a Marli, Blaker, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso live também. Então, bem-vindos a todos. Se tiver alguma questão, alguma coisa gostaria de me perguntar, esteja à vontade. Se já fizeste alguma dieta, já cortaste alguma coisa, como diz ali a Leandra, já cortou em tudo, estás à vontade para partilharem connosco, para comentar, sente-te confortável para isso, está? Vamos então desmontar um bocadinho isto tudo, está? Então a primeira coisa que a gente tem que desmontar, todos nós já ouvimos para ter cuidados com os doces, não é? Então vamos perceber que, e que devemos, por exemplo, reduzir no pão, e muita gente diz assim, eu preciso de perder peso, eu tenho de deixar de comer isto, ou tenho de deixar de comer aquilo, e é giro. E depois a gente diz assim, ah, mas eu sinto falta do pão, eu sinto falta do doce, eu sinto falta da bolacha. Antes de mais, deixa-me dizer-te que, se és uma dessas pessoas que sente falta do doce, do bolachinha, do chocolatinho, daquela coisa que anda desconsolada, não é? Deixa-me dizer-te que és uma viciada, ok? És um viciado. E não é brincadeira, sim, aquilo que acontece hoje em dia, é que nós estamos todos viciados em comida, é uma coisa incrível, está? Nós devíamos comer para alimentar o nosso corpo, e aquilo que está a acontecer é que tu estás a comer para alimentar o vício, estás a alimentar a parte do cérebro que está ligada aos vícios tipo álcool e tipo drogas, está? Então isto é científico, têm sido feitos vários estudos sobre isto, e é fácil prová-lo, não é? Então, sim, na realidade isto leva a que tu não possas passar sem isto. Então, quando tu passas algum tempo sem comer determinada coisa, tu vais ter falta daquilo, então aquilo é uma dependência, e o mais importante é que as pessoas dizem isto de forma muito natural, está? Eu não sei se isso acontece contigo. Eu não passo sem o chocolate, eu não passo sem a nata quando eu vou tomar café, e é bem interessante porque se tu fosses viciado em álcool, pensa comigo, ou em drogas, não é? Provavelmente tu não referirias isso em voz alta, não é? Tu não dizias assim, ah, eu sinto falta do álcool, não é? Normalmente a gente esconde essas coisas, mas o vício do açúcar, aquilo que acontece é que tu costumas dizer, eu gosto, é das coisas boas da vida, daquelas coisas boas, eu gosto é de um docinho, é exatamente a mesma coisa que dizer eu gosto de cocaína, então não me levem isto à letra, mas pensem isso dessa forma, porque estamos dependentes daquilo, ou pior, quando tu tentas influenciar os filhos dos outros com a ideia de que comer um doce é uma coisa boa, isto tem-nos acontecido muitas vezes, e eu ouço muitas vezes as pessoas a dizerem-me assim, ai coitadinhos dos teus filhotes, ai coitadinhos, eles não comem um docinho, nem lhe dás assim um docinho, nem lhe dás, pois é, eu tenho pena de quem fala, porque sim, está viciado nos açúcares e na realidade acaba de querer viciar as outras pessoas, isso é uma coisa que não é assim muito boa, isto pode ser um bocado duro aquilo que eu estou a dizer, mas pensa um bocadinho, nós acabamos por tendencialmente levar as pessoas a ficarem diviciadas nos açúcares logo desde pequeninos, e eu tenho visto muitas crianças agarradas a chocolate e a doces e não comem mais nada, porque na realidade elas estão dependentes daquilo e tu dás de outra coisa qualquer que é uma alimentação, comida, e eles não querem aquela coisa que é doce, é exatamente a mesma coisa que acontece com as drogas, e eu acho que tu não gostarias de fazer isso com os teus filhos, tu não gostarias de fazer isso com os teus netos, tu não gostarias de fazer isso contigo próprio e aí fazes, não é? E agora, para aligerar assim um bocadinho as coisas, nós vamos ver, eu não sou um fundamentalista, não é? Então não me levem agora daqui essas coisas, eu como doces de vez em quando, não é? Assim como eu bebo um copo de vinho de vez em quando às refeições, socialmente, não é? E qual é o problema? Não tem problema, aqui a situação, o problema é quando eu bebo todos os dias, várias vezes ao dia, e de uma forma regular, tipo, antes de me deitar eu tenho que beber o meu whiskyzinho, ou tenho que beber o meu porto, ou tenho que beber o copo de vinho todos os dias, ou mais que um copo de vinho às refeições, esse é que é o problema, e aí sim a coisa fica complicada, e nós na realidade somos o que fazemos regularmente, pensa nisso, se tu fizeres muitas vezes uma coisa, se bebes álcool todos os dias e não consegues passar sem ele, és uma alcoólica. Então, se comes açúcar todos os dias, és viciado em açúcar, basicamente é isso. Quando tentas retirar os açúcares do organismo, assim, sem mais nem menos, o que é que acontece? Ficas desconsolada, certo? Não sei se isso já aconteceu contigo. Sentes a falta? Claro, há que fazer as coisas que temos de fazer para que o corpo se desabitue gradualmente, tá? Desse vício, desta dependência. Eu sei que hoje o tema é assim um bocado pesado, eu estou a carregar um bocado nisto aqui, mas a ideia é exatamente essa, que tens consciência daquilo que tu andas a fazer, não é? Deixa-me só dar uma vista de olhos aqui, aqui nos comentários, para algerar assim um bocadinho a coisa. Olá, boa noite. Carla Sampaio, boa noite. Anadela Pereira, boa noite. A Laura, ainda não consigo perder peso. Consegues. A Leandra, Leandra, comer mesmo um vício. Na realidade, Leandra, comer é necessário para alimentar o nosso corpo. Determinado tipo de comidas é que são um vício, são coisas completamente diferentes. Nós precisamos de comer, não é? Não sei se tu sabes, mas o nosso corpo a poder funcionar precisa de comida todos os dias, mas tem de ser a comida equilibrada. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Gostava que desse uma receita para perder peso. Olha, Mimosa, tenho algumas. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Está atento ao live e depois podemos falar em privado que eu posso ajudar. Tenho ajudado centenas e centenas de pessoas e já vou falar um bocadinho sobre isso, ok? Então, vamos olhar para isto de uma outra forma. Ou melhor, de forma a poder simplificar o processo e tornar isto assim um bocadinho mais leve. Eu, na realidade, eu acredito em equilíbrio, tá? Eu não gosto nada daquela coisa de cortes drásticos e também, deixa-me já deixar isto claro, que eu não acredito em dietas, tá? E dizes tu. Então, Fernando, fala em perda, eu, Fernando, fala em perda de peso todos, sempre, está sempre a falar de perda de peso. E como é que ele não acredita em dietas? Ficas assim naquela dúvida, não é? Então, como é que eu vou perder peso sem dieta? Aqui, respondendo aqui assim um bocadinho à Mimosa, que estava a dizer que gostava de uma receita para perder peso. Não há receitas, tá? Não há receitas, ok? Pois é, mas vamos lá entender o que é que eu estou aqui a querer dizer. Quando se fala em dieta, nós estamos a falar de restrição alimentar, de cortes alimentares, de deixar de comer aqui isto ou deixar de comer aquilo, de dizer agora eu vou cortar nos hidratos, agora eu vou cortar nas gorduras, agora eu não vou comer pão, agora eu não tomo açúcar no café. Eu não sei se todos vocês já passaram por isso. Provavelmente sim. Carla, estava aqui a ver a Carla que diz assim, eu também quero perder peso. Nós já falámos várias vezes em privado e tu é que ainda não tomaste a decisão, Carla, mas eu já te quis ajudar, tu é que ainda não tomaste essa decisão. Portanto, se tiveres mesmo esse desejo, tu manda mensagem que a gente resolve essa situação, está bem? Carla. Agora, outras pessoas, para além de fazer a dieta, outras dizem assim, mas é tomar aquele detox e vou limpar aquilo, ou de outra coisa qualquer e provavelmente sabes mais tipos de dietas do que eu. Provavelmente sabes mais dietas do que eu, porque eu não as sei de todas, só que eu não gosto de cortes alimentares, isso vai criar um resultado mediano, ou aliás, um resultado imediato, mas a longo prazo é difícil manter essa dieta e vai chegar um momento que essa restrição alimentar que tu fizestes. Até no início tu até vais sentir bem, mas depois vais chegar uma determinada altura que o teu corpo começa a sentir falta de algumas coisas e tu vais voltar ao mesmo. E porquê que tu vais voltar ao mesmo? Porquê que tu voltas a recuperar o peso todo e até o mais do que aquilo que tu perderes? Porque há desequilíbrios. E esses desequilíbrios eles provocam stress, eles provocam falta de energia, provocam apetites instantâneos e a forma como se resolve isto é abandonar de toda a dieta, não é? Então o que é que eu faço? O que eu faço na realidade, a minha especialidade, aquilo que eu trabalho há mais de 16 anos, é equilibrar o teu organismo de forma a que esses apetites vão reduzindo gradualmente. Eu sei que existem algumas pessoas aqui que estão a ser seguidas comigo, se elas quiserem partilhar um bocadinho o que é que aconteceu no início, que foi uma mudança, mas que agora passados estes 6 meses, 8 meses, 1 ano, está completamente diferente e os apetites se reduziram drasticamente. E o que eu faço na realidade é equilibrar o teu organismo de forma a que esses apetites vão reduzindo, que gradualmente desapareçam e a longo prazo os ataques por coisas estranhas vão se espaçando no tempo, mas eles vão acontecer a todas as pessoas, todos nós, temos uns deslizes, não é? Agora, quando os deslizes acontecem 90% do tempo, está mal, mas quando os deslizes acontecem 10% do tempo, não há problema, está? É tranquilo. Se tu numa semana, em duas semanas, houve um dia que tu decidiste comer umas coisas fora de normal ou foste almoçar com os amigos e estás tranquilo, é exatamente a mesma coisa que quando a gente bebe um copo a mais de vez em quando, não há problema. Se foi de vez em quando, num mês inteiro a gente foi um dia jantar com os amigos em vez de beber meio copo de vinho B2 ou 3, está tranquilo, no azar. É exatamente a mesma coisa que a alimentação. Agora, quando isso se torna uma regra, diariamente, é que é grave. Eu, por vezes, eu como um bolinho, um docinho, mas como eu tenho uma alimentação equilibrada maior parte do tempo, quando eu quero comer, não estou a comer porque eu preciso daquilo, não estou agarrado, não estou viciado. Eu como porque me apetece comer qualquer coisa doce e como naquele dia e pronto, e está tranquilo, não é? Agora, tenho que ter cuidado, porque se eu como naquele dia, sabe-me bem, no dia seguinte posso querer outra vez e depois quero outra vez e eu volto outra vez ao vício e não posso, não é? Então, de forma muito simples, o que podes tu fazer para equilibrar a tua alimentação, tá? Então, aqui, falar um bocadinho aqui para aquelas meninas que estavam aqui a dizer que queriam saber quem é que é, não era para a Leandra, era para a Mimosa, que gostava dessas receitas, para perder peso. Então, a Leandra, sim, eu sei, ok, bom, talvez havia aqui mais algum comentário, demente não. Então, vamos lá falar um bocadinho, antes de mais, então para perceber o que é que a gente tem que fazer. Antes de mais, aquilo que tu tens de fazer é mudar a tua mentalidade, tá? A primeira coisa para que tenhas resultado com aquilo que tu vais fazer é mudar a tua mentalidade, tá? E pensar em estilo de vida em vez de dieta. Isto pode parecer uma coisa estranha e que é, então, mas eu preciso de perder peso e agora vou mudar a mentalidade. Sim, exatamente, porque é assim, imagina, que tu decides, na realidade, que está na hora de deixar de comer bolos, que era uma boa decisão que tu deias tomar e doces e açúcares e bolachinhas, deixa de as comer. É simples. Essa é a primeira fase e toma, tens de tomar essa decisão e o que é que tu fazes? Limpas a cozinha, limpas tudo, limpas a dispensa, pegas em todas as bolos, bolachas, bolachinhas impactados, pegas naquilo tudo, metes num saco preto e metes num caixote lixo. Ok? Pode ser branco também, mas um saco preto é sempre maior e está tudo ok. E ninguém precisa saber que tu vais levar a quantidade de vício que tu trazias e tiraste do teu frigorífico ou da tua dispensa, não é? Então uma coisa delas é mudar a tua mentalidade e pensar num estilo de vida. E o estilo de vida tem a ver com várias coisas, tem a ver com uma alimentação equilibrada, tem a ver com um exercício físico. E o estilo de vida é uma coisa que é pensada, é um reajuste gradual que te leva a ter uma qualidade de vida consideravelmente diferente, tá? Então o que é que eu entendo por estilo de vida, como eu estava a dizer? Decidir reajustar a alimentação, fazer exercício físico regular, dormir bem, beber água, se calhar deitaste-te mais cedo e levantaste-te mais cedo, não acordares de manhã em vez de acordares ao 5 minutos antes da hora de sair de casa, acorda meia hora mais cedo. Eu às vezes tenho esta conversa com muitas pessoas que me dizem assim, ah mas eu não tenho tempo de manhã, eu de manhã não tenho tempo para nada, ando sempre a correr, sempre a correr, sempre a correr. Acordo em cima da hora e digo assim, levanta-te mais cedo e a pessoa diz-me assim, não posso, eu penso assim, mas espera aí, não podes porquê? É só pôr o disputador mais cedo, levantas-meia hora mais cedo, não custa nada, é uma questão só de decisão, não é? E vais ter mais tempo, até ter um dia mais tranquilo. Acredita que eu tomei a decisão algum tempo a esta parte de me levantar bastante mais cedo, a maior parte das vezes dos dias da semana eu levanto mais 6 da manhã e entre as 6 e as 8 não há confusão cá em casa, eu tenho 2 horas tranquilo, o meu dia corre muito melhor, então acorda mais cedo, vais ver que a tua vida corre muito melhor. No que diz respeito à minha alimentação, a minha sugestão é que comeces com o pequeno almoço equilibrado. A torrada e a meia de leite não é boa para ti, tá? Os cereais com leite também não. E eu recomendo o pequeno almoço ideal da Herbalife, que eu uso há mais de 16 anos, já falei sobre isso noutros lives, tu vai ao YouTube e procura o pequeno almoço de rei e lá vai, está tudo explicado, eu procuro aqui na página, mas no YouTube vai ser mais fácil, procura o pequeno almoço de rei, Fernando Portela, e vais encontrar o live sobre isso, que eu gravei sobre essa situação, vai lá, está tudo explicado. E depois tu deves reduzir consideravelmente, eu não quero dizer assim diretamente, mas ou eliminar os hidratos de carbono simples, como as bolachas, os bolos, os biscoitos, como eu estava a dizer, retira tudo de casa, que é mais fácil, não é? Em relação aos hidratos de carbono complexos, aquilo que eu recomendo é que tu optes por aqueles que têm cor. Por exemplo, nós usamos culturalmente o arroz e a massa, opta, por exemplo, por porções integrais, é muito melhor para ti, vais te sentir muito melhor. E diz assim, ah, mas eu não sei, eu não gosto de arroz integral, aquilo difícil de cozinhar. Aprende! É fácil, é simples. No entanto, para além destes hidratos de carbono, aquilo que eu te recomendo é que tu aumentes consideravelmente o consumo de alimentos vivos, ok? Então nós temos os hidratos de carbono complexos, são os cereais e assim, mas também temos os legumes. Aumenta o consumo de legumes e frutas, e principalmente legumes e frutas de índice glicémico baixo, tá? Já falei sobre isso noutros lives, mas toma atenção aí sim, se quiser ser muito baixo, tá? E, por último, e não menos importante, aumenta o consumo de proteína, tá? E aquilo que eu estava aqui a ouvir aqui da Carla, estava aqui a dar uma vista de olhos aqui aos comentários, a Carla estava a dizer que é preciso comer de duas em duas horas. Não, Carla, não é preciso comer de duas em duas horas, só come duas em duas horas quem é viciado em açúcares, ok? E isso quem come açúcares, quem come hidratos de carbono, quem não come hidratos de carbono não precisa de comer duas em duas horas, tá? Isso vai-te aumentar drasticamente a quantidade de calórica e não vai ser bom para ti, na minha opinião, ok? Eu preciso perder muito peso, eu já perdi algum, mas já estou na mesma. Olha, ó Leandra, provavelmente a gente depois fala em privado, ok? Manda-me mensagem a dizer que quer falar sobre a perda de peso através aqui da página, manda uma mensagem privada aqui na página e depois a gente fala em privado. Eu tenho a ajudar pessoas a perder 35, 50, 60 quilos nestes anos que trabalham com nutrição há mais de 16 anos e é incrível o resultado que as pessoas podem atingir, tá? Então, sem qualquer problema, eu posso te ajudar nisso, manda uma mensagem privada aqui hoje, tá bem? Provavelmente estão aqui algumas pessoas aqui no live, já perderam 20 quilos, se quiserem colocar a quantidade de peso que vocês já perderam a trabalhar conosco, sintam-se confortáveis para isso, tá bem? Agora, quando eu estou a falar aqui com peito de frango, vem lá umas batatas e uma coisa e não sei o quê, peito de frango é transparente, né? Na realidade a batata frita é mais barata do que o resto. Então a ideia é que tu tenhas o prato cheio e... Agora, quando tu estás em casa, eu desafio-te aumentar a quantidade de proteína às refeições principais. Isto vai fazer com que tu fiques muito mais saciada, tu vais melhorar os teus apetites ao longo do dia, os teus... Na realidade dos teus lanches também devem conter essa proteína para melhorar o equilíbrio. E como resumo, e não vou entrar em pormenores, isto era um live muito extenso hoje, equilibra a quantidade calórica que ingeres ao longo do dia. E essa quantidade calórica, ela deve ser colocada 30, 40, 30. E 30, 40, 30 quer dizer o quê? Quer dizer que 30% das calorias devem ser entregues à proteína, 40% das calorias devem ser colocadas aos hidratos e 30% às gorduras boas. Mas é importante que estes hidratos de carbono sejam os complexos, a proteína seja uma proteína de qualidade e estas gorduras sejam as boas, tá? Então é muito importante na realidade esta situação da proteína porque dá resultados incríveis. Agora, como tu já sabes, eu tenho ajudado centenas de pessoas de forma direta nestes últimos 16 anos a atingir resultados de longo prazo. Se tu quiseres ser na realidade uma das pessoas que deixa de pensar em comida e atinge o seu resultado de bem-estar, para sempre, fala comigo em privado como eu já fui falando aqui durante aqui o live. Deixa-me só dar aqui uma vista de hoje e eu faço aqui alguns comentários. A Eliana Azevedo diz que não consigo perder barriga, devo 2 ou 3 litros de água por dia. Ok, olha, parabéns, Eliana, é muito importante beberes água, mas deve estar a falhar qualquer coisa porque a água não faz perder peso, né? É preciso fazer outras coisas de forma diferente. Está aqui a Edith Cardoso, já perdeu 1 kg, obrigado, Edith, pronto, eu, para a tua partilha. A Helena Silva perdeu 8 kg e muito volume, que eu conheço a história da Helena. A Helena perdeu muito volume, é incrível a diferença de volume da Helena. Parabéns, parabéns e obrigado pela vossa partilha. E pronto, não sei, vamos falando em privado, se tu quiseres na realidade ter um resultado incrível e mudar a tua vida para sempre, fala comigo em privado que eu tenho todo o gosto de te ajudar. Obrigado por ter estado desse lado. Deixa-me só dar aqui mais uma lista de olhos aqui aos comentários. A Claudina também perdeu 9 kg, muito bem, a Ana Paus de Pasca perdeu 6 kg, muito bem, parabéns, parabéns, obrigado, Ana, desde ontem que tivemos ontem no evento em Lisboa, muito obrigado por ter estares aí desse lado. Muito bem. Então, por mim, é tudo. Eu desejo-te uma excelente semana. Obrigado por ter estado desse lado, se não estivesses aí, por todos os comentários e partilhas que acabaste de fazer aí desse lado. Se faz sentido para ti, partilha e ajuda-me nesta missão de mudar a vida das pessoas para sempre, partilha este live. E para a semana vamos cá estar novamente com novos temas sempre atuais, com informação super atualizada e assim tens mais informação para melhorar a tua alimentação. Boa semana!